Atenção aí pessoal que tem a profissão, as profissões da área de saúde. Grupo Fleury abre vagas de empregos pelo país. Um abraço a todos vocês, aqui quem fala é o Geraldo. Esse é meu vlog, estou aqui para divulgar vagas de empregos, vagas de concursos públicos nas esferas municipais, estaduais e federais. Espero com isso poder ajudar vocês a conquistar uma colocação, seja na iniciativa privada ou em concursos públicos. Então como eu disse antes, o grupo Fleury abre vagas de emprego pelo Brasil. São diversas oportunidades pelo grupo Fleury, que é referência em medicina e saúde no país. São várias unidades que atendem o Brasil, a partir das marcas Fleury, Medicina e Saúde, Papaís, Jagmax e Santecorp. E muitos outros centros médicos renomados. Não dizem o número total de vagas, mas tem bastante vagas aqui. Então o que eu vou fazer para o vídeo não ficar longo? Vou colocar tudo na descrição do vídeo, direitinho. E vocês deem uma olhada lá para ver se vocês se enquadram em alguma dessas profissões. Beleza? E deixarei também o link para que vocês façam inscrições e enviem os seus currículos. Os candidatos a uma das vagas de emprego do grupo Fleury pode acessar a página de inscrição e cadastrar-se diretamente na oportunidade desejada. Neste caso, o link em candidatar-se, disponível no canto direito da página. Beleza, galera? Então é isso. É um vídeo rápido para o pessoal da área de saúde, mas de grande formação. Grupo Fleury abre vagas de emprego por todo o Brasil. Beleza? Estará tudo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Uma boa sorte. AdSumos. Um forte abraço a todos vocês.